Chegou a hora de mergulharmos de cabeça na implementação dos componentes. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu estou ministrando na Especialização de Engenharia de Software da Unicamp. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a visão interna, detalhes de como se implementa um componente de software. Para isso eu vou utilizar a linguagem Java, apesar de que eu quero destacar aqui que a intenção não é torná-los programadores de componentes em Java. A linguagem Java vai ser basicamente um meio para você entender princípios gerais que eu vou apresentar sobre componentes. E eu estou escolhendo um exemplo bastante simples que você consiga acompanhar com tranquilidade. Bom, eu quero retomar uma questão e eu vou ficar fazendo sempre isso durante esse curso, voltando e voltando e voltando algumas questões, para vocês sempre terem em mente alguns elementos básicos que eu falo quando ensino sobre componentes. A primeira é, imagine que você fosse convidado a fazer um projeto de um centro industrial, não é? Eu tinha destacado na semana passada, nos vídeos da semana passada, então é uma coisa que eu não chamei a atenção, mas se você está assistindo esse vídeo, eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes desse, tá? Então imagina que você quer projetar o centro industrial, então a gente tinha chamado a atenção que você tem que ter a capacidade, não é? De pensar primeiro nas grandes decisões e descer até o refinado. E a gente vai fazer esse movimento aqui sempre, e eu estou relembrando vocês disso, porque isso é fundamental. Não é? Porque senão você corre o risco de, ah, eu quero fazer um centro industrial, e ao invés de pensar nas grandes decisões, você resolve que você vai começar projetando a porta do container sem pensar em todo o resto, não é? Então, não é isso que a gente quer fazer aqui. Então, mesmo quando você estuda um componente, mesmo quando você pensa como você vai implementar um componente, você tem que ter essa visão maior que vai descendo. E para isso, é por isso que a gente tem adotado nesse curso a ideia de que a gente começa nas arquiteturas e desce para os componentes, tá? E a gente falou sobre a ideia de estilo arquitetural, não é? E arquitetura e estilo arquitetural. E escolhemos, na semana passada, um estilo arquitetural chamado Dataflow para trabalhar. Para lembrar, o Dataflow é aquele em que você vai conectando componentes que vão passando um para o outro um fluxo de dados, tá? E com isso, a gente viu que, combinando componentes simples, a gente pode fazer coisas bastante complexas. Então, uma das estratégias que eu mostrei na semana passada foi que você pode escolher uma interface que a gente chama de Pivot, que é uma interface padrão de entrada e saída, que todos os componentes desse estilo arquitetural compartilham, de tal maneira que você possa combiná-los de forma indistinta, né? Você possa fazer múltiplas, infinitas combinações com esses componentes. Bom, hoje, a gente vai... Da arquitetura, falamos dos componentes e a gente vai descer na implementação. Como a gente está falando em Java, a gente vai falar de interfaces e classes. Então, a gente vai começar a introduzir outros novos conceitos, tá certo? Que você vai ter que ter como base, é quase como se eu fizesse um mapa para se situar onde é que nós estamos em termos de componentes, tá? Então, a primeira coisa é quando você desenha um componente, você se pergunta o meu acoplamento é forte ou é fraco, tá? Então, quando eu faço um componente de acoplamento forte, eu estou falando de uma comunicação síncrona. Você faz uma chamada e fica esperando uma resposta. Geralmente, ela é bloqueante, como a gente chama. O componente que pede, geralmente, para e fica esperando uma resposta. Olha que eu geralmente, tá? Porque eu estou falando dos dois extremos, depois a gente pode ter várias coisas aí no meio. Ela é orientada à conexão e hoje a gente vai entender mais detalhadamente internamente esse aspecto. A gente explorou esse tipo de conexão de coisa na semana passada e hoje a gente vai aprofundar isso, tá certo? E existe um compromisso de resposta. A conexão, o acoplamento chamado fraco é quando ela é assíncrona, tá certo? Geralmente, ela é orientada a mensagens e é baseado no princípio da assinatura. A gente vai ter a oportunidade de aprofundar as duas. Hoje a gente vai aprofundar uma delas. Mas eu queria que vocês começassem a entender, em linhas gerais, o mapa de onde a gente está se metendo, tá? Então, para isso, vamos mais um exemplo do dia a dia. Imagina que você quer comprar ouro, tá? No dia a dia. Então, eu estou dizendo que tem duas maneiras de você comprar ouro. O acoplamento forte e o acoplamento fraco. O que seria um acoplamento forte? Você entra numa loja, pede para ver os anéis de ouro, por exemplo, e diz, eu quero comprar esse anel. É um acoplamento forte. Se você diz para a pessoa, eu quero comprar esse anel, a pessoa vai te pedir para fazer o pagamento, você vai pagar, e ela vai te entregar o anel. Então, é um... Não existe um negócio do tipo, ah, eu quero comprar esse anel, e a pessoa que está na loja sai e vai embora fazer o lanche. Não, né? Você espera que a pessoa responda e diga, tá ok, então me paga, tá aqui o anel. Ou então, quer dizer, essa relação é esperada que ela aconteça de forma sequencial. Ela vai acontecer do começo até o fim. Então, isso a gente pode chamar de um acoplamento forte. O que é um acoplamento fraco? É aquele cara que fica lá na rua, né? Com aqueles banners, né? Compre o ouro, certo? Com aquelas placas ali penduradas. O que vai acontecer? Será que vai aparecer alguém para vender ouro para ele? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Pode ser que tenha uma pessoa ali passando interessada, que vai querer comprar ouro, né? Mas pode ser que ninguém se interesse. Então, esse é um acoplamento fraco. É baseado na ideia de que você divulga, vamos chamar assim, uma mensagem e espera que alguém receba essa mensagem e tome alguma ação em relação a ela, tá? Então, isso se reflete na forma como eu projeto os meus componentes e as interfaces deles, certo? O método que a gente viu na semana passada e que a gente vai aprofundar hoje, que tem uma interface provida, uma interface requerida e essas interfaces se conectam, é geralmente usada para o acoplamento forte. Então, vamos pegar a nossa metáfora do vendedor e do comprador? O cara que está comprando, ele tem uma interface requerida porque ele precisa de alguém que venda ouro, né? Ele requer um serviço. E o cara que está vendendo, ele oferece esse serviço da venda do ouro, tá? Então, como eu já expliquei na semana passada, esse cara que é o comprador, ele começa o processo, é ele que solicita. Quem tem interface requerida, eu vou repetir isso 200 mil vezes, é sempre o cara que dispara a ação. Então, ele diz, eu quero comprar o anel de ouro, tá certo? E daí, o vendedor entrega o anel de ouro mediante pagamento. Eu tirei aqui umas partes intermediárias só para simplificar o exemplo, tá certo? Isso é um acoplamento forte. Inclusive, o componente que pede, ele fica aguardando, ele para e fica aguardando, né? É como se eu estivesse em uma loja. O componente para e fica aguardando a resposta do outro que vai entregar para ele e ele paga, tá? O que seria um acoplamento fraco? A gente não vai aprofundar hoje, eu só vou mostrar em linhas gerais. A ideia, você vai ver que até o desenho das interfaces muda. Na semana que vem, a gente vai estudar esse tipo de interface, tá? Imagine, então, que esse componente que quer comprar o ouro, é o que a gente chama da fonte de um evento. Ele vai publicar num lugar chamado barramento, que tem vários componentes que assinam esse barramento, uma mensagem dizendo, eu compro ouro. Tá certo? E aí vai ter ali um componente que assinou essa mensagem, porque está interessado nela, e vai receber a mensagem, tá? Não necessariamente esse cara vai responder a mensagem. Depende, pode ser que... Depende das condições que vão estar ali na mensagem. Pode ser que as condições de venda do ouro não satisfaçam a ele, ou seja lá o que for, ele não se interessa. Mas se ele se interessar, ele pode começar uma transação, né? E essa transação também pode usar o barramento de mensagens, tá? Ele manda uma mensagem dizendo que vai... que quer vender, o outro assina, né? Mensagens para possíveis vendedores. Eu não vou entrar em detalhes nisso, a gente vai ter tempo para explorar isso. Aí o outro bota uma mensagem no barramento para pagar isso aqui. Em alguns aspectos, dependendo do que você estiver fazendo, você pode usar o acoplamento fraco para simular uma operação parecida com o acoplamento forte, no sentido que o cara está esperando que você vai fazer aquilo. Só que há prós e contras em você fazer isso, tá? A gente vai aprofundar isso e entender melhor quando você vai usar isso, em que condições, na hora que a gente for estudar o acoplamento fraco. Eu só quis dar essa visão geral muito rápida para que você tenha consciência no mapa de componentes onde nós estamos. Então, nós vamos trabalhar com um acoplamento forte, tá? De dois componentes. E nesse curso, eu escolhi um exemplo que eu vou explicar daqui a pouco, que é um exemplo muito simples. Foi o mais simples que eu consegui fazer porque a minha ideia não é que você vai fazer programas sofisticados, complexos em Java, mas que você preste atenção nos conceitos. Porque eu não estou aqui interessado em formar programadores de componentes em Java. Eu estou interessado em usar o Java para que você entenda os princípios gerais de componentização que são importantes. Eu preciso de uma linguagem, eu escolhi o Java, tá? Então, nesse acoplamento, a gente vai ter a interface provida, que é quem oferece o serviço, a requerida aqui é quem requer o serviço, tá? E vai ter... Imagina, por exemplo, que nesse caso, de um lado eu tenho um gráfico que eu quero plotar, um gráfico, eu fiz um gráfico bem toscão a caractere para ficar bem fácil de implementar, que é esse aqui que vocês estão vendo. Do outro lado, eu tenho um cara que gera dados. Vamos pensar numa progressão geométrica, por exemplo. São dados gerados, tá? Então, esse cara do gráfico, ele requer dados para plotar o gráfico dele. Então, ele vai botar uma interface requerida. E o cara que gera a progressão geométrica, ele gera, produz um serviço, né? Então, ele tem uma interface provida, as duas vão se encaixar. Então, esse cara começa, o gráfico começa solicitando os dados, certo? E o gerador, o componente que gera, gera os dados, e aí entrega de volta esses dados, e esse cara plota o gráfico. Então, é assim que funciona uma relação com forte acoplamento. O componente gráfico, ele vai ficar parado lá esperando até que o componente geometric progression responda para ele, com os dados, para ele poder plotar. Como seria isso num cenário de acoplamento fraco? só para a gente construir o cenário. Num complemento fraco, eu poderia ter esse cara, que é a progressão geométrica, gerando dados e colocando no barramento, dizendo, pessoal, eu tenho aqui uns dados de progressão geométrica, tá? Qual o sentido que faz esse cara ficar postando? Claro, eu criei um exemplo muito simples, tá? Quando a gente chegar na parte de mensagens, vocês vão ver melhor o sentido de fazer isso. daí eu posso ter o gráfico, que é um assinante, tá? Que aí o geometric progression não precisa nem saber que ele existe, é isso que é o tchan do negócio. Nem precisa saber. Ele publicou os dados e esse chart aqui assinou, recebeu esses dados e usa esses dados para plotar o gráfico. Então, essa é uma outra forma de fazer que a gente não vai ver hoje, novamente, só para situar vocês no cenário. Então, vamos voltar a esse cenário, que é o do acoplamento forte, que é o que a gente vai usar no vídeo de hoje, tá? Outra base que a gente vai usar hoje para você entender no mapa onde nós estamos, tá certo? Então, existe um tipo, dois tipos, quando você quer implementar componentes, você pode seguir duas abordagens. Uma, a gente chama leve. Na literatura em inglês, você vai encontrar como lightweight. O que é uma implementação lightweight? Você vai criar padrões que você vai seguir e se você seguir esses padrões, você vai alcançar vários benefícios da componentização, tá certo? Mas você não vai precisar usar um framework, nada muito pesado, muito sofisticado. Você só tem que seguir esses guidelines, esses padrões. Então, isso é chamado lightweight. Já tem um tipo de componentização que é chamada, que eu estou classificando aqui como ampla. Ela é muito forte, muito estruturada. Tem um framework de suporte que vai te dar uma série de serviços se você componentizar o teu negócio, para te ajudar a componentizar o negócio. Tem toda uma infraestrutura. Eu vou mostrar só umas imagens aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas, por exemplo, se você pegar, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo de uma implementação leve que a gente vai estudar aqui. Você define uns guidelines, como é que você define a classe, se você quiser que aquela classe seja um componente, como você constrói propriedades, eventos, mas tudo isso são patterns que você vai seguir. Já uma implementação pesada, forte, que a gente também vai estudar aqui, tem, por exemplo, OSGI. OSGI é um framework robusto para você construir componentes. O Eclipse, por exemplo, usa o OSGI. E se você for estudar o OSGI, você vai ver que ele tem várias funcionalidades, ele tem uma pilha de como você define teus módulos, o ciclo de vida, registro de serviços, serviços. no fundo a gente vai estudar algumas dessas coisas aqui, tá? Ele tem, isso aqui é o ciclo de vida, como é que você controla, ele tem toda uma arquitetura para dar suporte aos teus componentes, para eles se comunicarem, enfim. Isso é o que a gente chama de uma infraestrutura ampla. Hoje, a gente está começando, tá certo? A gente está começando a brincadeira, então eu não vou entrar numa coisa pesada como o OSGI, a gente vai começar com uma implementação leve, lightweight, tá certo? E essa que eu vou mostrar aqui, ela é derivada dos Java Beans. André, você vai ensinar para a gente Java Beans? Algumas coisas dos Java Beans, vocês vão aprender aqui, mas essa não é uma aula de Java Beans por duas razões. Primeiro, porque tem coisas que eu não vou falar hoje, não sei se vai dar tempo de falar em algum momento do curso, se der eu falo, então não é uma aula completa sobre Java Beans, eu vou falar de uma parte principal dos Java Beans, tá certo? Segundo, que eu vou falar de coisas que extrapolam os Java Beans, que são importantes também. Então eu vou falar de uma implementação leve, derivada dos Java Beans com outras acréscimos, ok? Legal! Então, agora que nós sabemos tudo, estamos no nosso mapa, vamos começar a viagem. E aí, o que é um Java Beans? Eu peguei aqui uma definição de 2006 da Sun, tá? Aí ele dá lá definições que a gente já conhece, unidade de software, altas contidas, irreusáveis, que podem ser compostas visualmente. Isso já é uma coisa que é diferente nos Java Beans, né? A gente vai chegar nessa parte da composição visual, eu não vou mostrar hoje, isso não é obrigatório nos componentes de software de uma forma geral, mas é uma das coisas esperadas nos Java Beans, tá certo? Pode ser composta em applets, que é uma coisa que a gente não usa mais hoje em dia, aplicações, servlets, com ferramentas visuais. Então, essa é uma visão dos Java Beans, mas eu quero mostrar na prática o que significa quando você diz assim, ah, eu quero construir Java Beans em Java, você tem que seguir alguns padrões. e esses padrões vão ser construtor sem argumentos, a gente vai ver hoje, propriedades, a gente vai ver hoje, mas também tem outras coisas que a gente vai ver mais para frente, algumas delas que vão permitir introspecção, que eu vou falar mais para frente, o Java consegue automaticamente inferir a estrutura do seu componente baseado nos padrões que você está seguindo, customização, então eu vou conseguir customizar, a gente vai ver hoje externamente os componentes usando, propriedades etc, persistência, que é poder guardar esses componentes e se recuperar e eventos. A gente então vai ver aqui a parte de construtor, propriedades e customização, hoje, tá? Qual é o exemplo que a gente vai adotar? A gente vai plotar um gráfico de uma progressão geométrica. Eu escolhi um exemplo terrivelmente simples, tá certo? Algumas pessoas me perguntariam, André, faz sentido fazer toda essa infraestrutura de componentes para um código tão simples? Em muitos casos, eu diria que não, eu quero que você entenda que esse é um exemplo didático, que você vai poder extrapolar para as estruturas mais complexas, tá? Depois eu vou mostrar um exemplo de estruturas mais complexas que você pode usar, certo? bom, então, a questão aqui agora é que eu tenho uma progressão, eu vou imaginar um componente que ele produz uma progressão geométrica, então ele vai produzir uma sequência de números em progressão geométrica, tá? E o outro, eu estou chamando de chart, ele vai produzir um gráfico no console, então é uma coisa assim, toscona, do jeito que você está vendo aqui, dessa progressão, ok? Ou de qualquer entrada que ele recebesse, mas como ele vai estar recebendo a entrada de uma progressão, ele vai produzir um gráfico de uma progressão, então, esse componente, ele oferece um serviço, tá certo? É, que é a progressão que ele gera, ele está oferecendo esse serviço, e esse componente, ele requer um serviço, ou seja, ele precisa de alguém que gere uma sequência de números para ele poder plotar no gráfico dele. Ficou claro isso? Quer dizer, é assim que vai funcionar, tá? Então, existe uma dependência que a gente geralmente desenha dessa maneira entre esse cara que requer e esse cara que oferece. E, na anotação, é importante vocês não confundirem a dependência que a gente usa esse tracejado com a flechinha que só diz que essa interface que requer o serviço depende da que oferece de uma conexão, que é geralmente uma linha reta, tá certo? Continua. Bom, então, vamos lá. A gente vai revisar algumas coisas que a gente já viu no vídeo passado porque a gente vai precisar disso. A gente, no vídeo passado, falou da anotação black box. O que é anotação black box? Anotação black box é uma anotação onde você vê o componente de fora sem saber o que tem lá dentro. E é essa forma que a gente usa o componente. A gente não precisa saber como ele funciona lá dentro para usar o componente. Só que a aula de hoje a gente vai aprender a implementar um. Então, a gente vai ter que abrir ele para ver como é que é por dentro. Mas, no mundo real, depois que você fez o componente, quem usa ele vê essa caixinha que você está vendo aqui. O que é que tem nessa representação? O próprio componente que tem esse retângulo aí, não é? que você pode colocar esse que a gente chama de estereótipo em um ML. Essa é uma representação ML. A gente pode colocar esse estereótipo aqui, component, está certo? Às vezes, eu não vou colocar ele só para economizar espaço, tá, gente? Aqui, você vai ter uma interface que a gente chama de lollipop, quer dizer que ele está provendo uma interface, aqui é o nome da interface I-Sequence. A gente já tinha visto um pouco isso no vídeo passado, hoje a gente vai aprofundar isso. E aqui embaixo, a gente tem a representação do que a gente chama das propriedades, que vão permitir a gente customizar. Então, as propriedades aí vão ser qual é o valor inicial que eu vou usar para essa progressão e qual é a razão, o valor que eu vou multiplicar cada vez para a minha progressão geométrica. O I-Sequence, como eu vou mostrar para vocês, vai ser uma interface que vai me dar o acesso a esses dados. Ele vai seguir aquela lógica que a gente já viu no vídeo passado de ser um pivô, uma interface que pode se repetir em vários componentes que podem ser concatenados. Ok? Então, agora chegou a hora da gente ver o componente por dentro, o raio-x do nosso componente. Muito bem. Essa é uma anotação chamada white box. A anotação white box começa a mostrar o que acontece dentro do componente. Detalhes da implementação. Essa anotação, ela só interessa quando você está implementando o componente. Então, você pode mostrar como aquela parte lá de fora é atendida por uma estrutura interna de implementação. Então, na white box aparece esse negócio aqui que a gente chama de package elements. A gente vai hoje explorar bastante eles. Que vão ser lá as classes, interfaces, as coisas que vão estar lá dentro do componente e que vão ser usadas para atender a chamada ou a demanda externa que implementa o componente. Então, a gente vai começar com o componente que é o simples do simples. Que, aliás, é o que o Java Beans oferece. Que é um componente vai ser implementado por uma classe. Depois, eu vou expandir isso para além do Java Beans. mais no próximo vídeo. Nesse aqui, a gente vai ficar um componente e uma classe. Então, vamos lá ver o que acontece aqui. Eu tenho uma classe que eu chamei de geometric progression. Aqui, eu vou mostrar aqui, eu vou depois entrar em detalhes da implementação. Eu tenho os atributos, os métodos. E aí, aqui, isso aqui é muito importante, eu estou dizendo o seguinte, olha, essa classe é quem atende a essa interface iSequence. Tá? Então, tem uma interface iSequence e quem atende a ela é essa classe aí. Eu vou mostrar mais no próximo vídeo que eu posso ter várias classes dentro de um componente e classes que atendem interfaces diferentes. Nem sempre uma classe atende todas as interfaces. Então, aqui, eu estou dizendo aqui uma dependência, a gente chama de realização. Eu coloco esse retângulo, isso no white box, porque no black box, você lembra, não precisa do retângulo. Mas no white box, eu coloco ele para fazer a conexão do interno com o externo. Então, eu estou dizendo que a minha interface iSequence é realizada, é implementada por essa classe. Esse retângulo que eu uso aqui, eu chamo de porta. A porta, ela faz essa associação entre a implementação interna e a representação externa. Não é lindo isso? Eu acho isso lindo. Eu acho lindo. Eu acho lindo. Aí aqui, eu tenho a classe que realiza o componente. Essa é uma representação white box a da mais simples de todas. Está certo? Bem simplona. Daqui a pouco a gente vai aprender. Eu vou botar uma música e aí o negócio vai ficando complicado. Mas não é agora. Não é agora. Calma lá. Vamos lá. Agora, eu vou com vocês pegar na mão de vocês e passo a passo a gente vai aprender a transformar uma classe. A gente vai começar com uma classe e ela vai virar um componente. Então, eu vou pegar, vem cá, olha, é assim que escreve, faz o O assim, devagarinho. A gente vai passo por passo. Primeiro passo, a gente vai pensar na classe que implementa o componente. Está certo? Então, a gente vai começar, a gente tem dois componentes para implementar, a gente vai começar pelo cara que gera a progressão geométrica, que foi aquele que eu mostrei no Black Box e no White Box e no Black Box. Esse cara. Tá. Então, para a gente começar essa brincadeira, vocês podem acompanhar também pelo Component to Learn, certo? Que é onde vocês já foram apresentados para ele, é onde estão as coisas da nossa disciplina. Mais especificamente, você pode lançar, chamar o Binder aqui e rodar um, porque hoje a gente vai usar o Jupyter Notebook. Tá certo? Se você não sabe usar Jupyter Notebook, eu vou colocar um vídeo específico para você aprender a usar Jupyter Notebook. Eu não vou explicar isso aqui, mas o que eu vou mostrar para você é que uma vez que você chamar o Binder, eu também não vou explicar o que é o Binder, mas é um servidor que vai permitir que você rode as coisas online, de uma forma muito simples, você vai poder rodar o nosso código Java totalmente no navegador, sem precisar instalar nada na sua máquina. Então, eu estou entrando aqui na pasta Labs 2021 2021 e essa pasta diz respeito a essa semana. E nessa pasta a gente tem os notebooks e eu vou pegar aqui esse cara, talvez eu removo essa pasta notebooks, eu vou pensar sobre isso. Eu vou abrir esse cara aqui que é o notebook dessa aula que eu estou mostrando. Hum, acho que ele não instalou direito o, aqui ele deu um erro porque ele não instalou o meu kernel de Java, tá certo? Bom, eu vou consertar isso até a hora que você for assistir esse vídeo, então para resolver esse problema eu vou usar uma versão do Jupyter que eu tenho local na minha máquina, tá certo? Eu vou usar essa versão aqui. Então, nessa versão aqui eu abri o notebook que a gente vai ver agora, tá certo? E o que que é um notebook? Tá? Um notebook, ele é uma espécie de o Jupyter é uma plataforma que permite que você escreva esses notebooks que eles misturam documentação como vocês estão vendo aqui, então eu posso fazer uma explicação textual usando o Markdown e código que pode ser executado aqui. Eu consigo rodar código aqui, vocês vão ver que tem coisas como, por exemplo, um código que eu vou rodar aqui que gera uma progressão ou um código que gera um gráfico, tá certo? ó, que lindo, que desenha um gráfico que eu vou rodar aqui, direto aqui no navegador. Então, todo meu código Java roda aqui sem eu precisar instalar nada. Em muitos momentos eu vou querer usar essa plataforma porque ela vai facilitar bastante a gente interagir aqui em você e também desenvolver laboratórios, certo? Bom, então, eu estou querendo ver aqui, aqui está a nossa classe chamada Geometric Progression que é essa classe que eu estou avaliando aqui nos slides, certo? Então, quando você vai fazer esse tipo de implementação, você tem que pensar a primeira coisa que é o seguinte, essa ideia de que um componente é associado a uma classe, essa é uma perspectiva orientada a objetos. Nem sempre você está usando uma linguagem orientada a objetos apesar de isso ser difícil hoje em dia, tá certo? Mas a gente vai ver que os componentes podem crescer de tamanho e podem virar um subsistema. Então, a ideia de que o componente é associado a uma classe é uma coisa que foi muito trazida pela orientação a objetos e eles vão ser instanciados. Existe a ideia de instanciar o componente. Isso não é um consenso, tem alguns defensores de componentes que acham que essa ideia de ter uma instância com estado não é, não deveria ser, não deveria acontecer. mas aqui a gente vai assumir que tem um estado e a gente configura ele, certo? E também se você tem a noção de instância você vai ter a noção de propriedade que a gente vai expandir aqui, que é você pode configurar o componente externamente. Isso também não é um consenso na comunidade, tá certo? Mas aqui a gente vai adotar essa abordagem, tá? Bom, então a gente vai começar a brincadeira com essa classe Geometric Progression, tá? Vamos dar uma boa olhada nela. Ela tem três atributos privados, tá? Initial, que vai ser o valor inicial que dá progressão. A progressão começa com que valor, tá certo? O legal aqui é que no notebook eu tenho uma explicação dessas coisas, tá vendo? Você vai achar aqui uma explicação, Initial, Rachel, tá? Isso tá explicado aqui. Então, isso é legal também no notebook. O Rachel vai ser a razão de progressão, o valor que eu vou ficar multiplicando a cada rodada, tá? Aí ele tem, como eu vou mostrar pra vocês, dois métodos pra acessar a minha progressão. O First que vai me dar o primeiro elemento e o Next que sempre vai me dar o próximo elemento da progressão. Então o First faz ele voltar lá pro começo e retornar o primeiro número e o Next vai retornando sempre o próximo, o próximo, o próximo, tá? Essa variável current é uma variável interna que não é visível externamente, por isso que ela não vai aparecer nas interfaces do componente porque ela é só um controle interno de quem é o elemento corrente. Bom, passo número um, eu construí uma classe. Então é um componente simples que é baseado numa classe, lembrando que há outras formas de fazer isso. passo dois, todo o acesso é feito via interface. Isso é fundamental, se você não fizer isso esqueça, você não tá fazendo componente, você tá fazendo outra coisa. Então não tem acesso direto à classe. Todo o acesso é feito via interface. A gente vai aprender as várias vantagens de você fazer isso porque você abstrai o que tem lá dentro e você olha só a interface que ele publica. todo mundo concorda quando fala de componentes que existe essa interface que é comum e eu tô retomando o que eu já falei em aulas anteriores que é publicada e que todo mundo segue. E o desejável e a gente vai praticar isso nesse curso o tempo todo é que os serviços sejam acessados exclusivamente através da interface. Eu tô retomando o tópico que eu já falei. Quando você faz isso eu vou mostrar com exemplos aqui que você consegue fazer componentes que intercambiáveis. Você pode trocar um pelo outro porque você especificou as coisas só em termos do serviço oferecido. Você não entra em detalhes. Tá certo? Você vai ver isso é lindo. Eu fico emocionado quando eu dou essas aulas. Então o que a gente vai fazer? Eu resolvi criar aqui duas interfaces. Presta atenção porque depois a gente ainda vai dar uma saracutiara nesse negócio de interface aqui. Uma interface eu escolhi colocar as minhas operações de... O serviço que é oferecido que é o First e o Next que permite eu andar por dentro que pediu a geração da minha progressão geométrica. Tá certo? É muito importante aqui que essa... Dizer pra vocês essa divisão depende muito. Não existe uma regra oficial pra ela. Daqui a pouco eu vou falar só algumas boas práticas alguns princípios interessantes e a decisão de ter uma interface só para as... para os serviços e uma outra interface que vai reunir todos os acessos às propriedades. Tá? Eu vou falar desses acessos às propriedades daqui a pouquinho. Então foi minha. Eu decidi fazer isso e eu vou mostrar porque que eu decidi fazer isso. Isso não é obrigatório mas pra mim eu achei que fica interessante. Tá certo? Então eu defino a classe aqui embaixo e eu digo que essa classe implementa essas duas interfaces. Tá? E aí a anotação ML ela me dá liberdade se eu quiser eu não preciso repetir esses métodos aqui embaixo porque já está implícito aqui já que eu implemento a interface que esses métodos estão disponíveis. Tá? Legal. Então eu passo 1 construí uma classe passo 2 acesso via interfaces agora vamos para o passo 3 que a gente vai transformar isso no que eu vou chamar aqui de um componente. Bom se eu quero fazer transformar isso num componente a primeira coisa lembra que eu falei para vocês lá no começo que o componente é uma estratégia de você alcançar alta coesão e baixo acoplamento. Significa que as coisas que fazem parte estão dentro do componente elas são altamente conectadas. e entre os componentes você vai ter uma conexão vai estar menos conectado que é diferente disso aqui. Então isso é o que a gente quer alcançar e eu vou mostrar como a gente vai alcançar isso aqui hoje e isso é o que a gente não quer. Bom quando você não tem a ideia de componentes tá certo? Quando você diz assim olha eu não tenho eu quero fazer livremente você vai construindo esse grafo aqui imagina que eu tenho dois espaços de classes que interagem para duas coisas que são serviços que eu estou fazendo um serviço de protagráfico outro serviço de gerar números e aí essas classes elas se relacionam livremente uma chama a outra chama o método e vamos que vamos não é assim que você faz ela fala aí você está se reconhecendo nesse código o problema é que isso às vezes pode virar uma saracotiara uma melequeira assim você perde o controle a complexidade a complexidade cresce muito então o que eu estou mostrando aqui para vocês não é só um negócio que vai fazer você reusar coisas e tal mas é um método uma disciplina de você desenvolver coisas que crescem como você lida com a complexidade como você lida com essa coisa na medida que ela vai crescendo se você não se disciplinar se você não se der a coisa perde o controle tá certo? então a ideia dos componentes é que a gente vai definir as interfaces que eu mostrei na palestra anterior e essas interfaces vão ser o único e exclusivo modo como você acessa o componente e é isso tá certo? então ela vai ser esse funil não é? toda a comunicação entre esse grupo de classe que está à esquerda que eu estou chamando de componente 1 e o grupo de classe da direita que eu estou chamando de componente 2 vai ser afunilado por essas interfaces eu vou mostrar para vocês que você vai ganhar muito no crescimento de software no controle da complexidade e mais um monte de coisa bom então para você começar a pensar nessa ideia do acesso exclusivo através das interfaces e porque isso como isso vai ser um componente e não só uma classe com interfaces a gente vai começar a trabalhar nessa ideia aqui a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte uma das interfaces que eu escolhi foi esse iSequence tá? que essa é uma representação possível em um ml ele aceita que se você quiser você escreva o componente aqui e bote a interface assim mas você também pode colocar essa anotação no Lollipop então eu criei uma interface para essa interface que está em Lollipop aí chamada iSequence daí vocês devem se lembrar que eu falei que no Corba Component Model eu tenho essa anotação para propriedades inicial e ratio eu vou aprofundar mais elas daqui a pouco e aí eu escolhi uma segunda interface que é essa Ideometric Progression Properties que implementa essas propriedades tá certo? eu acabei de perceber que o nome desse componente aqui está errado está escrito Dataset Component e na verdade ele não é o Dataset Component ele é o Geometric Progression certo? foi reuso de slide eu vou corrigir isso então uma agora eu quero falar um pouco sobre a forma como a gente vai organizar essas interfaces para mim vai ser muito importante no fundo esse é um método que eu uso não existe um consenso mas ele tem um papel didático de vocês entenderem essa ideia de você reunir a funilar interfaces tá certo? e para explicar desculpa o método eu vou falar daqui a pouco que é o da unificação agora esse debate sobre uma interface grande e várias pequenas interfaces é um debate de todo mundo uma das questões é o seguinte André por que eu não faço uma interface zona grande e ponho o componente todo implementando aquela interface e acabou? ia ser mais simples tá? ou por que você está fazendo interfaces menores? e você vai ver que eu ainda vou cortar mais hein eu só estou começando a brincadeira aqui bom quando você tem uma interface grande é mais fácil de implementar e usar concorda? você só vai dizer que o cara vai usar aquela interface é tudo naquela interface show certo? mas você tem algumas questões que são problemas tá certo? quando você tem uma grande interface o problema maior que você tem é que você é obrigado a tudo junto tá? e a gente vai perceber que muitas vezes a gente quer que os componentes sejam substituíveis ou papéis diferentes em partes dos serviços e não na coisa toda por exemplo esse componente ele tem essa interface I-Sequence que vai ser um pivô eu vou querer que todos os componentes no meu processo tenham esse I-Sequence tá? mas eles podem não ter essas propriedades aqui então separar as interfaces faz com que seja possível que eu implemente vários componentes que tenham I-Sequence mas que não tenham as propriedades Initial e Ratio por exemplo então quebrar interfaces tem essa vantagem você consegue aumentar o reuso da mesma interface em vários contextos e generalização certo? é e aquele componente vai se comprometer naquela interface com conjunto mínimo porque você imagina que se eu empacoto tudo em uma interface zona cada um que tiver que quiser também oferecer aquele serviço vai ter que sempre se comprometer com tudo então diminuir as interfaces é sempre bom mas atrapalha um pouco dá um overhead na implementação por isso eu tenho uma sugestão isso é essa parte que eu falei que é a minha forma de lidar com isso não é da literatura nem nada mas eu gosto dessa estratégia que eu faço uma coisa mista o que eu faço? eu crio interfaces pequenas como I-Sequence e I-Geometric e Progression que são as duas que eu acabei de mostrar aqui tá certo? só que aí eu crio em Java uma interface que unifica as duas tá? por quê? porque no contexto de interface no Java eu posso fazer o que a gente chama de herança múltipla eu posso ter várias interfaces atendendo um certo serviço tá? então eu vou mostrar aqui o que eu tô falando tá? então vamos olhar aqui as interfaces tá? aqui eu tô no notebook né? então vocês estão aqui vendo aquela interface I-Sequence estão vendo? que tem o método first e o método next que eu expliquei a gente tem a interface I-Geometric progression properties né? que tem o get e o set do valor inicial e do ratio tá? e daqui a pouco eu vou falar sobre esse get e o set o que eu quero que vocês tenham em mente agora em foco é que eu tenho duas interfaces né? porque eu quebrei em duas uma que vai atender o serviço de first e next e outra que vai atender as propriedades initial e ratio tá? legal o que que eu fiz aqui? isso é uma estratégia pessoal mas eu gosto bastante em Java eu criei uma interface chamada I-Geometric progression tá? e essa interface ela juntou as outras duas por quê? porque no Java você pode fazer herança múltipla de interface atenção é só de interface você não pode fazer herança múltipla de classe mas interface você pode então eu tô dizendo que o I-Geometric progression estende I-Sequence e estende I-Geometric progression properties isso faz com que ele reúna todas as coisas das duas interfaces tá certo? e que qualquer um que precise do I-Sequence vai poder ser atendido com essa interface qualquer um que precise do I-Geometric progression properties também pode ser atendido então essa é uma solução que eu vou mostrar que na hora do código facilita porque eu vou mostrar como é que você implementa a coisa e na hora que você instancia você pode só usar a interface geral você não precisa ficar nomeando cada pequena interface isso facilita enormemente o processo de implementação então como eu falei isso é uma estratégia pessoal pra resolver a coisa e qual é essa estratégia? essa estratégia é baseada na ideia de que eu eu tenho essas essa interface que junta as outras duas eu espero que vocês tenham entendido isso é fundamental eu vou ainda usar bastante isso aqui e aí embaixo eu estou mostrando que a minha classe implementa essa interface unificadora tá? eu quero mencionar aqui apesar de que eu não vou aprofundar eu não sei se no curso eu vou ter tempo de aprofundar isso mas muita gente usa pra fazer esse funil que eu chamei atenção lá de pegar várias coisas inclusive várias classes e ter atendido só por um cara um um pattern chamado faceide note esse pattern ele não é obrigatório pra você fazer teu componente é uma possibilidade quando eu tenho um monte de gente de serviço um monte de coisa um monte de classe por exemplo e eu quero fazer um atendimento por um cara só tem só uma interseção cara lá que atende uma classe só que gerencia esse essa chamada e esse desvio então do ponto de vista prático aqui são classes de um outro exemplo que eu tenho um vídeo aí eu não vou entrar em detalhes aqui eu tenho um vídeo aqui no canal do youtube falando sobre o faceide se você quiser mas na prática você vai ter uma classe lá isso aqui é um pouco diferente do que eu mostrei até agora e isso novamente é uma possibilidade quando você tem várias classes e você quer empacotar tudo pra fazer uma entrada única então eu tenho uma classe aqui que a gente chama de faceide que vai interagir com um monte de gente que está lá dentro do teu componente por exemplo e vai atender uma interface que está fazendo algum serviço aqui tá certo essa é uma é um pattern que é interessante que você pode utilizar tá é mas que eu não vou aprofundar aqui é só um comentário do que você poderia usar adotar mas isso que eu mostrei antes não segue o faceide porque eu estou usando uma classe só inclusive tá certo então é só pra você saber que é uma possibilidade é agora a gente vai pro passo 4 esse passo 4 ele não é obrigatório no nos javabins eles não são obrigatórios mas eles vão ser um padrão que eu vou usar aqui porque eu acho que é bastante alguns padrões usam isso e eu acho que ele é bastante produtivo né então java ele tem essa noção de pacote né que no caso do java é representado pelas pastinhas certo e a ideia o interessante é que você coloque o seu componente inteiro dentro de um pacote no júpiter eu não tenho como mostrar isso eu vou ter que mostrar no eclipse bom é eu não coloquei isso ainda no component to learn mas vou colocar mas existe um outro ambiente chamado java to learn onde eu coloquei é existe um projeto em java é um lugar que vale a pena você entrar se você quiser pegar código lá é esse ambiente aqui ó se chama java to learn tá e no java to learn eu tenho aqui na pasta source um projeto java em eclipse que tem tudo o que eu tenho usado em java inclusive esses exemplos aqui de componentes tá eu também devo colocar uma cópia disso no component to learn mas lá é um lugar onde você vai encontrar tudo reunido então aqui no java to learn eu entrei nessa pasta que é português e eu tenho uma pasta componentes aqui e esse s01 char sec é o exemplo que eu quero mostrar tem esse start que é esse exemplo que eu estou mostrando aqui e o que eu quero mostrar pra vocês é que esse sequence que é a classe e todas as suas três interfaces que eu mostrei aqui eu coloquei todas elas num pacote certo depois você vai ver que tem um outro componente que eu vou explicar daqui a pouco chamado chart que também eu coloquei a classe e as interfaces dele todas num pacote então isso facilita muito a parte que eu vou chamar de deploy tá então é por que fazer isso bom então a ideia como eu mostrei é que você vai criar um pacote e você vai colocar todas as classes relativas aquele componente num pacote a exceção aqui vai ser quando eu tenho interfaces que são compartilhadas por vários componentes por exemplo mais pra frente pode ser que o meu iSequence ele seja compartilhado por vários componentes e que eu possa querer colocar o iSequence fora desse pacote isso também pode acontecer mas eu vou tentar colocar o máximo possível dentro de um pacote pra ir fragmentando ou compartimentalizando uma coisa essa característica vai ser muito importante pra empacotar num módulo o meu componente e também pra facilitar o que a gente vai chamar de deploy que seria distribuição desses componentes vai ter uma aula que eu vou falar mais sobre essa parte de deploy aí eu vou entrar em detalhes sobre essa ideia de você montar um componente e fazer a distribuição disso porque o comportamento também serve pra você compartilhar etc bom agora mais um passo que isso aqui tem a ver com o java beans que é o construtor sem argumentos o que significa isso quando você fizer o construtor da sua classe nesse classe geometric progression tem que ter pelo menos um que não receba argumento nenhum então eu vou mostrar aqui no eu vou mostrar aqui no componente no 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 exemplo do júpiter né eu vou mostrar aqui pra vocês é esse cenário tá é peraí que eu tô perdido aqui eu tô com um monte de janela aberta e tô me perdendo aqui então vamos lá vamos ver aqui é esse é a minha classe que tá implementando geometric progression tá então o que você vai perceber aqui é que eu criei um construtor e esse construtor não tem argumento nenhum tá é você pode até ter um outro que tem argumentos mas você tem que ter pelo menos um sem argumento aí você vai dizer mas qual o sentido que tem isso André o sentido é que é a ideia é aquela lembra que eu falei lá atrás sobre a ideia da fábrica né de você ter componentes e a gente num vídeo daqui a dois vídeos vai falar sobre fábrica de componentes você tem lá uma linha de produção que você consegue automaticamente instanciar componentes e conectar eles né pra você conseguir fazer isso é importante que o cara que cria o componente ele não vai saber o detalhe dos parâmetros argumentos que tem lá no construtor que ele vai ter que passar na hora de construir então a ideia é que você constrói ele pro construtor que não tem argumento nenhum e depois você vai ter métodos pra customizar ele tá mas a construção inicial é sem argumentos aí sim a gente entra no passo 5 que são que é a customização externa e pra isso sim você vai usar propriedades tá então por que existe a ideia de propriedades por que estão as propriedades então eu quero que você imaginasse um amplificador que é uma coisa na área né de áudio né você tem um amplificador imagine se pra aumentar volume diminuir volume e aumentar ou diminuir as outras coisas lá do que você tá né no seu amplificador você tivesse que usar uma coisa assim você tivesse que pegar um fio ligar no outro fio botar num plug ninguém ia fazer isso concorda olha só isso aqui isso é a visão interna de um amplificador se você abrir ele imagina se você tivesse que usar um negócio desse jeito você não ia fazer concorda é por isso que o amplificador ele esconde todos os detalhes internos dele e você configura ele por uns dios externos de uma forma muito simples pense nas suas propriedades como sendo esses dios externos são coisas que você pode usar pra configurar seu componente externamente sem precisar meter a mão no código então as propriedades elas são importantes tá no java existe uma forma padrão do que você chama de propriedade a gente separa o termo propriedade do termo atributo atributo é aquilo que se aprendeu em orientação objeto são aquelas variáveis que o objeto a classe define objeto tem que mantém valores eles geralmente deveriam ser privados e aí você pode definir métodos pra acesso indireto a esses atributos e esses métodos que podem acessar ou alterar esses valores a gente chama eles de propriedades então geralmente os métodos eles vão ter um nome um prefixo get se for para leitura e um prefixo set se for para gravação e usando camel case o nome do atributo certo então a ideia básica é a seguinte imagine que eu tenho esse essa propriedade aqui chamada property a tá certo e ela é de leitura e gravação então eu vou ter um método get property a que retorna o valor do tipo da propriedade a e set property a aqui está errado tá certo desculpa gente eu tenho que ajustar isso também é set property a que recebe um valor da propriedade a para alterá-la tá imagine então você pode fazer propriedades que são só de leitura que você não altera o valor para você poder consultar valores tá certo e essas propriedades só de leitura elas não tem o método set ela só tem o método get então suponha que a propriedade b ela seja só de leitura ela só vai ter o get property b que retorna do tipo b mas não tem o set essa é a ideia é você usar métodos para fazer isso tá certo então o nosso componente ele tem uma propriedade initial e uma propriedade ratio né então que é o valor inicial e a razão de progressão então a ideia seria que eu quero pegar o meu componente quero dar um set initial 1 por exemplo para dizer que o valor inicial é 1 e set ratio 2 para dizer que a razão de progressão é 2 então esses valores permitem que eu externamente configure o meu gerador de progressão para ele atuar de uma certa maneira tá então aí o que você vai ver no código se for no código você vai ver que tem um get initial não é que retorna o valor de um atributo initial tá então por exemplo aqui é se você for lá na classe você vai ver lá que tem olha o initial e o rate são atributos privados estão vendo aqui né e você tem o get initial e o set initial aqui e o get ratio e o set ratio aqui tá então são duas propriedades que estão associadas a atributos André eu poderia criar uma propriedade que não tem um atributo específico associado a ela posso também o Java vai acreditar que aquela propriedade está lá mas ela pode ter uma ação diferente qual o sentido que faz isso por exemplo eu posso ter uma propriedade que a gente chama de propriedade calculada imagine que eu tivesse um objeto lá e que tivesse que fosse um círculo né e eu tivesse o raio uma propriedade um atributo do raio mas eu quero criar uma propriedade calculada que é a área desse círculo então eu posso criar uma propriedade que é calculada eu não preciso necessariamente ter cada propriedade associada a um atributo o que define uma propriedade é a existência do método get e do método set o Java não quer saber como ela é implementada por dentro tá só externamente se você botar só o get ela é só de leitura se você botar o get o set ela é de leitura e gravação bom então a gente pode dizer que a gente meio que acabou o primeiro componente tá certo a gente pode dar até uma olhada nele aqui e aí você vai ver aqui o jeitão dele né todo o pimpão aqui ele tem essa interface você pode dar um play aqui pro Java rodar esse código e definir essa interface aí você pega a segunda interface aqui dá um play o Java roda e define essa interface aí você vem nessa terceira dá um eu chamo de play mas é run você dá um run ele roda e define essa interface aí agora tem a classe né então tá aqui ó os atributos privados aqui tem o construtor sem argumentos aqui tem o o get o set do initial o get o set do ratio e tem os métodos first e current você vai ver que o o first ele só vai setar o valor no valor inicial e retornar esse cara o next ele vai multiplicar o valor corrente pela razão e retornar esse cara é basicamente isso é um componente muito simples de implementação agora vamos ver o uso dele aqui então eu eu fiz iGeometric progression que é aquela interface unificada tá gp que é uma variável que eu escolhi new geometric progression então instanciei um objeto da classe geometric progression tá eu setei o valor inicial dela e a razão tá e agora eu vou usar ela então eu vou pegar o valor vai pegar o first que é o primeiro valor né e aí eu vou iterar cinco vezes é um valor que eu escolhi aqui e vou pedir no next e vou imprimindo tá então você vai ver aqui no run que ele vai quando você rodar ele vai imprimir cinco valores de uma progressão geométrica começada pelo um você pode até alterar esses valores para testar e brincar um pouquinho com essa classe ela é bem simplona tá bom legal aí agora eu quero definir o segundo componente eu quero pensar no chart e o chart ele já tem o conceito de interface requerida ele tem uma interface que requer a existência da interface iSequence e aí a gente vai ter que ver como é que isso acontece então eu quero lembrar vocês que existe essa interface iSequence que permite acessar uma sequência de números o first e o next né e eu quero criar uma segunda interface que requer essa primeira como é que eu vou fazer isso o meu bar chart que é esse cara que gera um gráfico de barras ele é o cara que vai usar essa interface tá então eu quero lembrar para vocês que a a relação entre a interface requerida e a interface provida é da seguinte maneira a interface provida é o cara que fornece as operações oferece tem essas operações lá disponíveis para serem usadas serviços tá certo quem tem a interface requerida é o cara que chama essa operação tá certo e pede um certo serviço vai chegar lá e vai dizer eu quero tal coisa e aí o cara que tem interface provida executa a operação e devolve a resposta tá para que isso possa acontecer e essa é a questão fundamental que a gente vai ver aqui o cara que tem interface requerida ele precisa ter um endereço um ponteiro ou um endereço do cara que tem a interface provida por que que ele precisa desse endereço ele precisa desse endereço para quando ele precisar ele chamar o outro tá então ele precisa ter esse endereço guardado lá para na hora que precisar ele poder chamar e isso a gente vai fazer através de um método especial chamado connect tá então é essa esse momento em que quem tem a interface requerida guarda o endereço de que é interface provida e é muito importante vocês entendam que não é o momento que ele chama é o momento só que ele guarda esse valor é no connect então quando eu dou um connect eu estou dizendo para o cara que tem interface requerida amigo esse cara é o endereço do cara que tem interface provida para quando você precisar tá certo então o cara que tem interface requerida ele guarda esse endereço guarda ele não vai não necessariamente vai chamar na hora pode ser até que ele queira mas ele guarda esse endereço para na hora que ele precisar tá certo é do cara que tem interface provida tá certo então o connect ele é uma preparação e aí você tem que entender para uma coisa que vai acontecer no futuro que é quando o cara que tem interface provida precisar do cara que tem interface requerida então basicamente é sempre o connect vai estar disponível sempre presta atenção nisso porque a gente vai usar muito isso tá sempre o connect estará disponível no componente que tem a interface requerida porque porque esse cara é quem precisa guardar o endereço do outro que tem interface provida então é ele que vai oferecer o método connect tá então no caso dos componentes que a gente está estudando aqui a interface requerida é uma interface requerida de iSequence então olha bem o que eu vou fazer o meu método connect vai receber o endereço de um objeto que implemente a interface iSequence e aí a coisa linda é que a relação entre os dois é por essa interface ele não precisa saber quem é esse gerador ele não precisa saber que é uma progressão geométrica não precisa saber nada inclusive eu vou mostrar depois no próximo vídeo a gente vai brincar de combinar diferentes componentes baseado nessa ideia abstrata de que existe uma interface iSequence que qualquer um pode implementar tá certo então quando eu dou o connect é sempre connect a interface do cara que eu vou chamar sempre assim tá o endereço da interface e aí esse cara na hora que eu dou o connect ele vai guardar o endereço do outro tá e ele guarda pra na hora que ele precisar ele chama o outro essa é a ideia tá então olha só é então no Java e isso é um padrão que foi proposto pelo Corba Component Model que eu sigo né a interface requerida ela segue o seguinte pattern é a interface requerida é sempre uma interface que só tem um método só um esse método é o método connect que recebe a referência de um objeto que tem a interface provida eu gosto de usar esse padrão de botar um R de requerida então fica E-I-R não é imposto de renda olha lá né E-R interface requerida e um sequence então o IR sequence casa com I-Sequence tá certo o que que a minha IR sequence tem ela só tem um método connect que recebe uma referência para um objeto que dispõe da interface sequence tá certo é só isso que o connect faz tá nessa minha implementação é o que que eu faço eu pego essa referência que eu recebi no connect então o bar chart vai pegar essa referência e vai guardar num atributo dele pra usar no futuro então é basicamente isso tem que ser sempre assim não o que você vai fazer no connect você que decide às vezes quando você conectou você já quer ativar uma operação é decisão sua o importante é que você precisa ter esse endereço de quem você precisa pra você chamar sempre que você precisar bom então se a gente for lá na nossa implementação a gente vai descer para o bar chart no bar chart a gente vai ver que existe é essa interface requerida IR sequence aqui né que é como eu falei tem um connect para um IR sequence tá certo e o que mais tem nele a gente pode seguir a mesma lógica do outro é exatamente a mesma lógica então vamos ver como é que é eu tenho deixa eu ver se eu tenho isso aqui nos slides ah tenho tá eu tô falando da outra interface agora desculpa eu então eu tenho uma interface agora uma segunda interface chamada IR chart o que que essa interface IR chart faz ela tem um método plot né esse método plot vai ser um método que eu vou usar para disparar o processo de plotagem né quando eu chamar plot né ele começa a plotagem a desenhar o gráfico ele vai pedir os dados para o para o cara que faz a proteção geométrica e plot tá então ele vai ter esse método plot além do método que ele usa para então ele tem como duas interfaces ele vai ter o plot que vai disparar a plotagem do gráfico e ele tem o connect que vai fazer ele se conectar na interface requerida além disso ele vai ter uma interface do mesmo seguinte no mesmo princípio da outra uma interface que vai reunir as propriedades dele então ele tem uma interface que eu chamei de Ibar Properties tá certo que vai reunir as três propriedades que eu vou usar para o bar chart quais são as três fillet fala se ele vai ser preenchido ou se ele vai ser vazado character diz qual é o caractere que ele vai usar para plotar o gráfico e n vai dizer quantas linhas de gráfico eu quero então essas três coisas como eu já tinha apresentado no outro eu criei uma interface para os três propriedades tá que vão estar reunidas nessa terceira interface aqui então seguindo isso agora né eu vou ter é o bar chart aqui como vocês estão vendo né que tem o chart e tem o I sequence né então essa é a interface requerida de sequence e esse é o chart que tem o plot que start tá tudo e esse cara aqui tem o sequence tá certo é eu vou criar dois pacotes então se a gente for no eclipse lá como eu mostrei para vocês tá eu vou ter dois pacotes aqui eu vou ter um pacote para o chart com as coisas do chart e outro pacote para o sequence com as coisas do sequence tá são dois componentes tá aí tem uma coisa que eu não mostrei graficamente aqui mas é interessante mostrar para vocês que tal como eu fiz no outro componente então aqui eu tenho o iChart que eu falei para vocês né deixa eu ir dando o iChart que tem o plot eu vou dar um run aqui para executar ele eu tenho o iChart Properties que é aquele das propriedades tá eu vou dar um run nele e eu tenho o irSequence que é a interface requerida da sequência eu vou dar um run nele e aí eu criei uma interface chamada iBarChart o que é essa interface é aquela interface unificadora lembram que eu falei sobre interface unificadora então essa interface iBarChart junta o iChart o iBarChart Properties e o iSequence numa única interface usando herança múltipla então ele junta os três e tem o iBarChart então quando você olhar a classe barChart ela implementa essa interface unificadora eu tenho feito dessa maneira você lembra o lá de cima também eu tinha a unificadora e ele implementava a interface unificadora aqui a mesma coisa eu criei uma interface unificadora e implementei ela e aqui você vai ver os detalhes da implementação os três atributos que vão ser aqui tem o construtor sem argumentos também vocês vão ver as sets e gets das três propriedades o connect está vendo o connect aqui onde ele guarda o sequence e finalmente o plot que é aquele método que vai plotar o gráfico que a gente vai olhar agora como é que ele funciona está certo? então vamos ao plot é o plot então ok o que eu vou fazer aqui agora eu vou criar uma aplicação tá e essa aplicação ela vai instanciar os dois componentes então a ideia é essa a ideia não é que é que alguém externo instancia os componentes o componente é feito para isso para alguém externo instanciá-los e conectá-los então todo o processo agora vai ser feito para alguém externo eles estão preparados para serem combinados etc só que a ideia agora é o é um negócio que você vai juntar tudo você vai instanciar os dois componentes vai conectar e fazer eles funcionarem tá certo? então vamos ver como é que é esse passo a passo isso também está disponível lá no Jupyter primeiro passo eu vou instanciar o componente Geometric Progression usando a interface Ideometric Progression tá que é aquela interface unificadora nessa variável GP então o GP é uma referência para esse componente daí eu vou setar as propriedades dele o Initial com 1 e o Ratio com aqui está errado eu coloquei 5 aqui mas são 2 eu coloquei são 2 aqui o Ratio é 2 não 5 então está errado aqui na ilustração aí eu vou instanciar o segundo componente que é o Barchart usando a interface unificadora iBarchart e a variável BC tá e aí eu vou setar os 3 propriedades dele eu vou dizer que o set fillet é true para dizer que ele vai ser preenchido o caractere que vai ser usado é esse sustenido e ele vai pegar 5 elementos aqui tá certo legal aí agora eu vou dar um connect ó vamos lembrar como é que é quem oferece o método connect é o Barchart lembra disso porque ele é que tem a interface requerida então eu vou chamar Barchart que é quem tem a interface requerida ponto connect e aí eu dou o nome do componente que tem a interface provida que é o GP então na verdade ele vai conectar os dois o que significa conectar significa que o Barchart agora tem essa referência para o Geometric Progression que ele vai chamar quando ele precisar aí eu disparo o método plot aqui na hora que eu disparo o método plot o Barchart começa a operação dele de plotar o gráfico ele vai fazer o que? eu chamei o plot tudo bem? o que ele vai fazer? aí a gente pode se você quiser você vai acompanhando no código aqui você pega esse código aqui e vai acompanhando aqui no no Júpiter tá certo? olha só o que ele vai fazer quando você chama o plot e o código vai fazer o seguinte ele tem essa esse atributo chamado sequence que guardou a referência para o outro componente tá certo? esse atributo guarda então se você for aqui no código em Júpiter e subir aqui você vai ver que quando eu dei o connect eu guardei o a referência para o outro componente nessa variável sequence tá certo? como eu tenho essa referência que eu guardei na hora do connect primeiro eu testo eu estou conectado ou seja o sequence é diferente de nuro se for eu vou chamar o método first que é da interface iSequence que é aquela interface provida me dá o primeiro valor ali não ficou bonito não ficou bonito né force me dá o primeiro valor legal aí ele me dá o primeiro valor aí eu faço um for tá? eu vou iterando eu vou pedindo o próximo aí o que que eu faço? na verdade eu fiz um for dentro de outro for porque esse segundo for ele vai plotar a barra de caracteres né? se forem 10 ele vai rodar 10 e vai plotar os 10 caracteres e assim por diante então esse segundo for dentro é pra repetir pra plotar n vezes o caractere a depender do tamanho da barra tá? aí aí ele vai é pedir o próximo valor me dá o próximo aí vai volta plota a barra aí pede o próximo plota a barra até chegar no n tá certo? então é esse é o método plot ele tá fazendo o que então? ele tá usando a interface requerida pra chamar a interface provida do outro pedir um serviço note esse é o pattern da interface provida do outro ele pede first aí o cara devolve o valor do first né? aí ele plota lá aí ele pede next ele devolve o next aí ele plota lá tá vendo? ele vai plotando opa não gostei aí ele vai até plotar o gráfico inteiro ele vai rodando vai pedindo e vai plotando então essa isso é o que eu queria mostrar pra vocês dessa primeira visão simples de componentes o que eu quero chamar atenção aqui é primeiro a gente estudou fez um estudo muito simples usou uma classe pra fazer cada componente uma classe então ela é bem simples é só um começo não ache que você já está sabendo tudo de componentes apesar de ter sido simples tá certo? eu mostrei alguns princípios que a gente vai repetir vai aprofundar e vai explorar que são fundamentais pra construção de qualquer componente tá? apesar de ter sido em Java a gente vai ver que isso pode ser aplicado em vários outros contextos tá certo? muito obrigado aqui vão estar os agradecimentos das imagens tá? que apareceram nesse slide certo? e as referências desse trabalho essa é a minha página se você quiser mais informações que eu conheço que eu conheço que eu conheço